Bom dia, hoje nós vamos então, antes de fazer a revisão do habeas corpus e de começar a ver o mandato de segurança, terminar alguns aspectos da revisão criminal. Na nossa última aula nós falamos basicamente em relação à revisão criminal das hipóteses de cabimento. Dos três incisos do artigo 621, vimos é claro que tem que se tratar de uma sentença condenatória transitada em julgado e que na petição inicial da revisão criminal já deve ser juntada esta prova do trânsito em julgado, normalmente uma cópia dos autos da própria decisão, sentença ou acórdão e da certificação do trânsito em julgado. E vimos as hipóteses de cabimento. Os três incisos, o inciso primeiro trata de duas situações, quando aquela condenação contrariar a lei penal ou a evidência dos autos. Vimos que a contrariedade à lei penal é uma contrariedade à lei em sentido amplo, aqui muito diferente do que nós vimos no recurso especial extraordinário. Aqui é qualquer ato normativo que tenha tido relevância jurídica para aquela condenação, então pode incluir leis estaduais, leis municipais, lei federal, regimento interno dos tribunais, atos normativos complementares de norma penal em branco e a própria lei processual. Violações da lei processual autorizam a revisão. Nesse primeiro fundamento não há qualquer alteração do quadro probatório. Aliás, a questão probatória nem será colocada. A premissa é que os fatos estão corretamente postos, mas houve erro na subsunção desses fatos à lei penal. Já a segunda parte, o problema não é um problema de direito, mas é um problema de fato, de valoração da prova. É a situação em que a condenação penal contrariar a evidência dos autos. A prova dos autos era no sentido de absolvição, mas a sentença ou o acórdão acabaram sendo condenatórios. Então, nesse caso, o que vai se pedir é que se revalore todo o conjunto probatório e mostrar ao tribunal que aquele conjunto deve levar a uma conclusão oposta, a conclusão da inocência e não a conclusão da condenação. Já nos dois incisos subsequentes, o que nós temos são situações de alteração do quadro fático, seja por acréscimo de prova nova, seja por eliminação de prova nula. O inciso segundo prevê que a condenação criminal, desculpa, a revisão criminal é cabível quando for baseada em documentos, testemunhos, perícias ou qualquer prova comprovadamente falsa. Então, nós vimos notadamente nos casos de, havendo essa necessidade de comprovação prévia e condenação criminal do perito por falsa perícia, da testemunha por falso testemunho, ou um incidente de falsidade documental de um documento utilizado naquele processo, ou até uma ação cível anulatória de um determinado documento, é cabível a revisão criminal. Nesse segundo caso, o que nós vamos ter era o conjunto probatório originário menos a prova falsa, e é um pedido de revaloração desse conjunto. Tanto que, nesta segunda hipótese, é fundamental que tenha a cópia dos autos inteiro na revisão criminal, seja porque já instrui a petição inicial, seja porque se pede o apensamento dos autos, o mesmo valendo para a segunda parte do inciso primeiro, por óbvio, quando se afirma que a condenação criminal contrariou a evidência dos autos. E, por fim, o inciso terceiro trata da possibilidade da revisão criminal quando surgirem novas provas da inocência do acusado. Então, aqui eu vou ter o conjunto probatório original mais essa prova nova da inocência do acusado. Então, nós podemos ter um novo testemunho de alguém que presenciou os fatos, nós podemos ter um documento novo, seja uma carta, um contrato, seja uma gravação de câmeras de segurança na rua, de circuito interno de um determinado edifício, seja uma nova perícia, um exame de DNA e assim por diante. Nós vimos, inclusive, que no caso de fontes de provas pessoais, que normalmente prestam depoimentos, notadamente no caso das testemunhas, é necessário que essa prova nova seja produzida em contraditório. E, para isso, eu vou me utilizar de um procedimento de produção de provas, normalmente aplica-se por analogia o Código de Processo Civil, pede-se a citação do Ministério Público, o juiz realiza uma audiência, o juiz criminal, realiza uma audiência onde essas perguntas serão formuladas e depois entrega os autos com o resultado dessa audiência à parte para que ela promova a revisão criminal. Então, acho que foi nesse ponto, resumindo muito rapidamente, que nós paramos na aula passada. Mas gostaríamos de acrescentar alguns aspectos e, por isso, inclusive, demos um prazo até o final da noite de amanhã, não de hoje, para que vocês apresentem essa peça. Em relação à petição inicial da revisão criminal, aqui nós temos uma diferença, por exemplo, em relação ao habeas corpus, que foi a primeira ação autônoma de impugnação que nós vimos. E haverá uma semelhança com o mandado de segurança hoje. No habeas corpus, nós vimos que há três pessoas, o paciente, que é quem sofre o constrangimento, o impetrante, que é o autor da peça, e a autoridade coatora. A revisão criminal é mais semelhante a uma petição inicial. Não é obrigatória a capacidade postulatória. Hoje os tribunais vêm entender, na meu ver, corretamente, que se a revisão criminal for interposta por quem não tem capacidade postulatória, no caso, o preso, é comum revisão criminal interposta por preso, que o correto não é deixar de conhecer a revisão criminal por falta de capacidade postulatória, mas sim nomear um advogado para arrazoar tecnicamente aquela revisão. Mas, nesse caso, o autor da revisão figura como autor, é o próprio condenado e representado por seu advogado. tecnicamente não seria nem tão correto, o código fala em defensor, nesse caso não é exatamente um defensor, porque não se trata de uma defesa. É mais correto falar por seu procurador. Então, às vezes, você vai escrever umas peças, a gente coloca por seu defensor, abaixo assinado, etc. Na revisão criminal, é melhor usar a expressão procurador. Claro, se for a defensoria pública, não há procurador nesse caso. Então, é o condenado que propõe a revisão criminal. Vamos dizer assim, a parte contrária da revisão criminal, e isso vai determinar a competência da revisão criminal, será o, desculpa, a competência da revisão criminal será determinada por quem proferiu a decisão. Justiça estadual, Justiça Federal, no nosso caso, criminal. E a parte contrária será o Ministério Público. Até antecipando, mesmo nas situações em que se pede uma indenização, alguém perguntou na final da aula passada, em que se pede uma indenização, a doutrina entende que o Ministério Público, nesse caso, funciona como um substituto processual da fazenda pública. Eu, particularmente, na sua opinião do Andrei, eu, particularmente, discordo. Eu acho que é uma solução mais fácil de resolver, mas essa posição vem de uma sistemática constitucional anterior, em que, na Constituição de 37, na Constituição de 46, na de 67 e na emenda constitucional número 1 de 69, na disciplina do Ministério Público, e era uma disciplina muito mais reduzida, era previsto que o Ministério Público poderia funcionar como substituto da fazenda pública em juízo. O Ministério Público tinha essa função de funcionar como um representante do Estado. A Constituição de 88 veda, não só não prevê, como veda expressamente que o Ministério Público funcione como representante dos órgãos públicos, até porque ela criou a Advocacia Geral da União. Então, hoje, a função de representação da União em juízo é da Advocacia Geral da União e é vedada ao Ministério Público. Mas os autores mantêm essa prática de dizer que, quando se pede indenização, o polo passivo ocupado pelo Ministério Público, o Ministério Público exerce essa função. Que não me parece a posição correta. Pois não, Andrei? Eu também concordo com você, Gustavo. Eu acho muito estranho essa posição na luz da Constituição. Realmente veda expressamente essa possibilidade. Eu queria saber, na prática, Gustavo, quando vocês pedem indenização, o Ministério Público continua fazendo? Porque eu até pesquisei para ver se eu achava alguma coisa, mas eu não vi. Não sei se é raro ter pedido indenização, por isso que acaba sendo uma questão mais teórica, porque, assim, na minha leitura, teria que, se fosse o caso, chamar ou a AGU, a Advocacia Geral da União, ou a Defensoria do Estado, para intervir na revisão criminal. Mas eu não sei quanto que isso avancaria o procedimento. Eu não sei também, Andrei. Eu, pelo menos, nunca interpus revisão criminal pedindo indenização. Acho que também atrapalha o procedimento da revisão criminal. E, como eu disse na aula passada, acho que é até mais fácil você ganhar a revisão criminal e depois promove uma ação perante a Fazenda. Até porque nós teríamos aí complicações, caso a Fazenda fosse condenada, depois para execução, precatório, etc. Eu acho que é um complicador grande da situação. Eu vou até... Eu tenho alguns grupos de WhatsApp, de advogados, até de defensores públicos, etc. Eu vou pedir para eles ver se eles têm algum caso, porque eu também não conheço. Também pesquisei essa situação e vi pouca coisa. Mas realmente não me parece um... Se o acusado, como eu disse, estiver preso, cumprindo pena, etc., certamente é uma má medida, porque vai atrasar o resultado penal propriamente dito. E se ele estiver solto já, ou com a pena cumprida, que é possível revisão criminal, parece que é melhor obter primeiro a reabilitação e depois buscar numa ação própria essa medida. Mas eu concordo que a representação pela Fazenda parece estranha. Então, polo ativo, o condenado, representado por seu procurador, polo passivo, o Ministério Público. Se o réu foi condenado pela Justiça Estadual, polo passivo, Ministério Público Estadual. Se o réu foi condenado pela Justiça Federal, polo passivo será o Ministério Público Federal. Faço aqui já e aproveito uma observação com relação à competência para a revisão criminal. A regra de competência para a revisão criminal é semelhante ao que nós vimos no habeas corpus. Só em primeiro grau. Depois, a regra é simples, a competência é do tribunal responsável pelo acórdão que você estiver querendo rescindir. Então, desculpa, Arthur. Pois não? Agora que eu vi que você estava com a mão levantada. Ah, professor, minha pergunta é só se a terminologia utilizada na revisão criminal é autor e réu também? Ou é outro nome? Olha, assim, eu... Normalmente, eu pelo menos utilizo o condenado, que é a expressão do código. A gente fala assim, o autor e o réu na revisão criminal, até porque você está chamando o Ministério Público de réu também, fica um negócio meio... É meio esquisito, né? Tem gente que usa o revisionando para se referir ao autor da revisão criminal, como aquele que pede a revisão criminal. Como o código fala no condenado, e é condenado mesmo, é preferível chamar, mas pode falar o autor da revisão criminal, mas acho que o réu da revisão criminal para o Ministério Público fica esquisito. Entendi, obrigado. Tá bom, de nada. Então, com relação à competência, é importante notar o seguinte, então, em regra, é o tribunal que proferiu a condenação que é o competente para a revisão das suas condenações. Então, se a condenação é do Tribunal de Justiça, um acordo, um condenatório, pouco importa se em primeiro grau ele foi absolvido ou condenado, mas se o que transitou em julgado é um acordo do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, competência para a revisão criminal é do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal. Se o acórdão que transitou em julgado é um acordo do Superior Tribunal de Justiça, e, portanto, nós estamos falando de um recurso especial, a competência para a revisão criminal é do Superior Tribunal de Justiça. Ou, no caso de competência originária, é do próprio Superior Tribunal de Justiça. Se o acórdão que transitou em julgado é do Supremo Tribunal Federal, seja em recurso extraordinário, seja em ação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a revisão criminal é do Supremo Tribunal Federal. Se o que transita em julgado é a sentença de um juiz de primeiro grau, obviamente a revisão criminal não vai para o próprio juiz, aí ela vai ser intentada perante o tribunal ao qual aquele juiz está vinculado. Então, o réu foi condenado pela, sei lá, por uma juiz criminal da comarca de Camboriú, vai ser para a Justiça Estadual de Santa Catarina, que vai ser, para o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que vai ser intentada aquela revisão criminal. Aqui, eu diria que vocês devem tomar um cuidado, não vamos fazer essa maldade no exercício prático, não fizemos essa maldade no exercício prático, mas é preciso tomar o seguinte cuidado, às vezes a questão chega ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, mas por aquelas questões técnicas que nós já vimos do recurso especial extraordinário, ah, não pré-questionou a matéria, ah, o réu está querendo fazer uma análise de prova, etc., o resultado final do recurso acaba sendo não conheço o recurso especial, não conheço o recurso extraordinário. Ainda que até para dizer que não conhece, notadamente quando os fundamentos forem o inciso terceiro, a linha A, seja do 102, seja do 105, por contrariar a Constituição, por contrariar a lei, ainda que eles acabem adentrando um pouco no mérito para discutir a questão, se o resultado final for não conheço, o que transita em julgada acaba sendo o acórdão lá de baixo, porque o recurso, quando ele é conhecido, nós vimos isso no semestre passado, quando o recurso é conhecido, ele substitui a decisão recorrida. O Andrei até observou quando nós falávamos de razões ou notadamente de contra-razões, às vezes falavam que seja mantida a sentença, que seja mantida. Tecnicamente é errado falar, porque ainda que seja nega ou provimento, aquele ato acaba sendo substituído. Mas se o recurso não é conhecido, aí o que transita em julgado é a decisão que tinha sido impugnada por aquele recurso. Então, vamos imaginar, o réu é condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E ele entende que aquela condenação contrariou a evidência dos autos. Vamos imaginar que contra ele só houvesse um reconhecimento fotográfico. E ele diz agora, olha, jurisprudência toda, nova do STJ, no sentido que não dá para condenar só com base no reconhecimento fotográfico, o código não trata do reconhecimento fotográfico, então essa condenação contraria a evidência dos autos. Ou mais, vamos imaginar um caso até que está previsto em lei, que é o réu que tenha sido condenado em primeiro grau exclusivamente com base na palavra de um colaborador premiado, que a lei veda a condenação só com base na palavra do colaborador premiado. ele apela, o Tribunal de Justiça vai lá e fala, não, mantenha a condenação dele. E aí ele vai com recurso especial ou extraordinário para dizer que foi violado o parágrafo 16 do artigo 4º da Lei nº 12.850. O STJ, por qualquer motivo, ele vai lá e diz o seguinte, analisa a questão, diz o que que esse parágrafo estabelece, diz se o parágrafo, na interpretação dele, o parágrafo trata ou não das colaborações cruzadas, etc., e diz, portanto, conheço o recurso especial, mas nego o provimento, mantendo, vai lá, erra, mantendo o acórdão do Tribunal de Justiça pelos seus próprios fundamentos. Nessa decisão, o STJ diz, conheço o recurso, para certa aplicação da lei federal. Ele, STJ, melhor dizendo, o que transita em julgado nesse caso, é o acórdão do STJ. Então, se vocês forem entrar com revisão criminal, vocês vão entrar com revisão criminal no STJ. E nem o Supremo Tribunal Federal. Se eu estiver lá com um acórdão invocando que a condenação violou a presunção de inocência, e o Supremo disser, não, não violou a interpretação dada a presunção de inocência, está certo, a dúvida sobre excludente de licitude, o ônus da prova é sim do réu. Está errado o que ele está dizendo, mas vamos lá que ele diga isso. Transita em julgado o acórdão no Supremo Tribunal Federal, é lá a revisão criminal. Agora, se na mesma situação, às vezes até adentrando um pouquinho no mérito da questão, mas ele disser, portanto, não está configurada a hipótese de contrariedade à lei federal, isto posto, não conheço do recurso especial, aí o que vai transitar em julgado é a decisão do Tribunal de Justiça, vocês teriam que interpor a revisão criminal no Tribunal de Justiça. Deu para entender? Tudo bem? Ok, beleza. Só então tomem cuidado porque se a revisão criminal for interposta perante o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal, quem atua no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal é o Ministério Público Federal, mesmo que a condenação seja uma condenação da Justiça Estadual. No Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, quem atua são ou o Procurador-Geral ou os Subprocuradores-Gerais, que são do Ministério Público, nós já falamos isso, né, Andrei? Que são do Ministério Público Federal. Então, se foi lá que transito em julgado, quem vocês vão pedir para ser citados na revisão criminal é o Ministério Público Federal. Tá bom? Isto com relação à competência. Gustavo, só em relação à questão da competência, é dos jefes, né, que tem uma vigênciazinha, mas quando é da turma recursal se entende que aí é do tribunal, né, não tem revisão criminal na turma recursal. Exatamente, bem lembrado, Andrei. Com relação aos juizados especiais criminais, os juizados especiais criminais ele tem uma, vamos dizer assim, uma composição diferenciada, porque os juizados, dentro deles, eles têm órgão de primeiro grau e de segundo grau. Os juizados especiais criminais, ou vamos lá, o juizado especial criminal é composto pelo juiz de primeiro grau que atua no juizado, é o juiz perante quem eu vou fazer a transação penal, etc, e se não houver transação penal vai transcorrer o procedimento de primeiro grau, ele vai proferir sentença, mas se houver recurso da decisão desse juiz, uma apelação, ela é julgada no próprio juizado, os juizados têm turmas recursais que fazem às vezes do segundo grau, é quase como se fosse o tribunal de justiça do juizado especial criminal, mas está dentro do juizado. Então, o que o Andrei lembrava é, se a sentença de primeiro grau for condenatória e ela transitar em julgado, a revisão criminal vai para a turma recursal do juizado, mas se o que transitar em julgado for o acórdão da turma recursal, vai para o tribunal de justiça. Eu, particularmente, não entendo muito essa diferenciação que eles fazem, e aí sim, acaba criando, na verdade, isso começou por conta do recurso especial extraordinário, mas acabou criando um quinto grau. Eu confesso que eu não sei, precisaria rever, faz tempo que eu não vejo caso concreto, nem sendo que sim, nem que não, da questão da revisão criminal ser julgada do juiz de primeiro grau pela turma recursal. Eu acho que, como só cabe de, como eu acredito que a turma recursal não teria atribuição, seria sempre pelo tribunal, do TRF ou do TJ, porque... Exato, mas é curioso, porque, por exemplo, falando na matéria seguinte, o mandato de segurança eles admitem. Sim. Não há uma coerência na jurisprudência em considerar, é verdade, em relação... Pelo menos assim, também não vi casos práticos, mas eu lembro assim, há uma posição para estudar o Rui defendendo que teria que ser na turma, mas eu acho que a maior parte defende que teria que ser no TJ, porque não há previsão expressa da revisão criminal, a turma recursal não tem essa atribuição prevista também. Até pelo próprio nome, né, talvez, mas aí também ela também não teria atribuição para a de as corações, e para o mandato de segurança, não há uma coerência na posição, né? É claro, ela foi criada como turma recursal, a finalidade princípua dela era julgar as apelações, né, então você poderia até dizer, mas é estranho, porque, veja, os juizados especiais criminais, que eram para ser céleres, simplificados, etc., eu posso ter um grau a mais, né, mesmo no recurso especial, eu tenho que sair, não tem muita coerência. mas eu vou verificar se eu acho algum acórdão específico e aí a gente, mais atual, porque isso aí também muda, muda toda hora a posição dos tribunais. Tudo bem com relação à competência? Deixa eu ver se... Ah, bom, com relação ao procedimento, o procedimento da revisão criminal não prevê também uma fase filatória, uma fase... Desculpa, só... Não prevê uma fase de produção de prova, né, então o procedimento da revisão criminal, ela dá entrada no tribunal, ela é distribuída, obviamente, o relator da revisão criminal não pode ser, nem a turma julgadora, não pode ser o mesmo que julgou a apelação ou recurso especial, recurso extraordinário. Há uma possibilidade no código do relator indeferir liminarmente a revisão criminal, vamos dizer que vocês interpõem uma revisão criminal e não juntem prova do trânsito em julgado. Quer dizer que seja interposta uma revisão criminal contra uma sentença que homologa a transação penal, que não admite revisão criminal. Nesses casos, não será admitida liminarmente. Se ela for admitida, é determinada a resposta pelo Ministério Público, a citação do Ministério Público para a resposta, depois da resposta há um parecer e por último o processo é levado a julgamento. Não é comum, aliás, nos habeas corpus, muitos de vocês não pediram liminar, depois nós vamos comentar isso, não é comum na revisão criminal, aliás, é incomum, já explico o porquê, pedido de liminar. Não tem previsão no regimento, no regimento não, no Código de Processo Penal, de cabimento de liminar em revisão criminal, como não tem previsão de liminar em habeas corpus. Dá para pedir liminar na revisão criminal? Em determinados casos, sim, mas aí, obviamente, desde que a pessoa ainda esteja cumprindo pena. Qual é a dificuldade da revisão criminal em se pedir uma liminar? é que em determinados casos, pelo menos naquele momento, é praticamente impossível você demonstrar o fumus boniuris. Por que é impossível demonstrar o fumus boniuris na maioria dos casos? Porque você vai estar alegando que há a probabilidade do direito daquela pessoa ser inocente contra não uma probabilidade, mas uma declaração transitada e julgada do Poder Judiciário. O processo passou pelo juízo de primeiro grau, passou pelo tribunal e o tribunal disse esta é a interpretação correta da lei, ele está condenado e transito e julgado. Então, vocês têm uma decisão do Poder Judiciário transitada e julgada. E aí, vocês vão alegar que o correto é o contrário do trânsito e julgado. Há uma dificuldade natural nisso. Mas, nas hipóteses, notadamente, dos incisos 2 e 3, de uma prova nova da inocência ou da falsidade de um elemento de prova que tenha sido decisivo para a condenação criminal, nesses casos, me parece que é possível o pedido de liminar na revisão criminal. Obviamente que o pedido de liminar, nesse caso, não vai ser para, desde logo, desconstituir a coisa julgada, desde logo, deixar que a pessoa permaneça, seja considerada inocente, mas que ela possa aguardar em liberdade, se ela estiver cumprindo pena, o julgamento da revisão criminal. Então, vamos lá. Depois da pessoa ter sido condenada porque ela era o autor do homicídio, se faz uma perícia de DNA no sangue encontrado lá na cena do crime, que seria do autor do crime, e essa perícia demonstra que aquele código genético é incompatível com o código genético do condenado. Nesse caso, me parece que você tem uma prova robustamente forte para indicar uma grande probabilidade de revisão daquela, de êxito daquela revisão criminal. Se obtém uma imagem de vídeo de uma câmera de segurança depois da condenação transitada em julgado, demonstrando a cena, mostrando a cena do crime e indicando que a pessoa por desproporção do corpo, etc., era incompatível com o corpo daquele acusado. Há um tempo atrás teve um caso aqui no Brasil, acho que foi do Innocence Project, bem interessante, se vocês procurarem, que tinha uma imagem de uma moto, da pessoa saindo de uma moto. E aí eles fizeram uma demonstração pela posição do capacete, do corpo da pessoa, fizeram lá, não sei eu qual é a técnica, mas mostrando qual seria o tamanho da coluna e qual seria o tamanho daquela pessoa, etc., e era bem diferente, não era por, claro, se fosse uma pessoa de 1,76m para uma de 1,74m, provavelmente essa técnica não adiantaria, mas era uma desproporção bem grande entre o corpo daquela pessoa com o corpo do que foi condenado. E aí foi provida essa revisão criminal. Então, acho que em certos casos, nesse sentido, é possível pedir a liminar na revisão criminal. Como eu disse a vocês, não me parece uma boa estratégia pedir a indenização na revisão criminal. Obviamente que, se isso for ser pedido na revisão criminal, terá que haver uma causa de pedir correspondente, seja danos materiais, ah, o fulano trabalhava, o fulano ganhava tanto de salário e ficou preso, perdeu o emprego, então você vai fazer lá um cálculo de quanto que ele ganharia no período, etc. Danos morais, ou vai pedir para estimar os danos morais, etc. Então, tudo isso deve ser mencionado na petição inicial para que haja esse pedido de indenização e aí o pedido de indenização se a condenação for pela justiça estadual em face da fazenda estadual, se a condenação for pela justiça federal, pedido de condenação em face da união. Tá bom? Tudo bem quanto ao procedimento? Não sei se esqueci de alguma coisa a mais, Andrei, de ser. Não, Gustavo, acho que não. A única coisa que eu acho que é importante falar, Gustavo, é a diferença do habeas corpus e da revisão criminal, que eu acho que isso tem sido, quando, em casos, quando impetrar habeas corpus e quando impetrar a revisão criminal. Com esse novo entendimento do STE, parece que o STJ tem sido muito mais restritivo em relação ao habeas corpus, né? Antigamente, se fazia distinção, né? Quando a prova era muito evidente, se usava habeas corpus e quando precisava de uma dilação, ao menos se tivesse mais provas, revisão criminal, mas eu não sei como na prática vocês têm feito essa distinção, se hoje é mais recomendável sempre usar a revisão criminal, porque eu tenho visto uma leitura mais restritiva em relação ao habeas corpus, né, Gustavo? Obrigado, André, obrigado por lembrar. Sim, o STJ e o Supremo Tribunal Federal estão cada vez mais restritivos em relação ao habeas corpus, né? Até por conta disso, me parece que se o condenado por sentença transitada em julgado estiver preso, estiver cumprindo pena, né? Essa é a situação em que seria cabível tanto o habeas corpus quanto a quanto a revisão criminal. Obviamente que se o condenado já tiver acabado de cumprir a pena, já estiver solto, não há que se cogitar de impetração de habeas corpus, porque não tem mais constrangimento à liberdade de locomoção. É possível ainda a revisão criminal, porque nós vimos que ela cabe a qualquer tempo, mas nesse caso não será possível o habeas corpus. O Andrei fala, e na hipótese em que em tese os dois são viáveis. O fulano lá está lá preso, cumprindo pena, mas você tem um erro na aplicação da lei penal. Um erro, né? Os tribunais não têm admitido com grande frequência a utilização da revisão criminal, desculpa, do habeas corpus. A mim parece que nas hipóteses, notadamente na hipótese de erro na aplicação da lei penal, não há nenhum óbice para que a matéria seja conhecida por meio de habeas corpus. Até a alegação de que há uma eventual restrição da matéria a ser conhecida no habeas corpus, nesse caso não se aplica porque a questão não é fática, a questão é de direito. Realmente, diante dessas restrições, se você pensar nas outras três hipóteses, contrariou a evidência dos autos, que eu vou pressupor que tenha que analisar toda a prova na hipótese de condenação com base em prova falsa, que eu tenho que analisar todo o conjunto probatório menos a prova falsa. E na hipótese de prova nova, notadamente na hipótese de prova nova, não me parece uma boa estratégia usar o habeas corpus, porque na hipótese da prova nova, você vai correr um grande risco deles alegarem, com boa chance de estarem certos, que houve uma supressão de instância, porque a instância na qual ele foi condenado não apreciou aquela prova nova, e que então aquilo não foi submetido ao primeiro grau. Na hipótese da prova falsa, você também vai estar trazendo um elemento novo, embora vai restringir o conjunto probatório, mas você também vai estar trazendo um conjunto novo que não foi apreciado em primeiro grau, que é a demonstração da falsidade daquele elemento. Então, talvez seria só a hipótese da segunda parte do inciso primeiro, em que a condenação contrariou a evidência dos autos. Mas, por tudo que os tribunais restringem o conhecimento do habeas corpus, se juntar a cópia de um processo inteiro em habeas corpus e pedir para o tribunal revalore toda essa prova em habeas corpus, me parece uma situação difícil. Então, normalmente, as hipóteses em que é cabível, vamos dizer assim, um como sucedâneo do outro, o habeas corpus ou a revisão criminal, ao meu ver, seria a hipótese do trânsito em julgado por erro na aplicação da lei penal. Inclusive, quando essa lei penal for a lei processual penal. Vamos imaginar uma questão que eu esteja discutindo basicamente um problema de competência absoluta. E o réu é a condenação transitou em julgado. Eu acho que, nesse caso, é possível utilizar o habeas corpus, porque você vai analisar uma questão, basicamente, uma questão de direito. Você não vai analisar uma questão probatória. Ou, quando a questão probatória esteja posta no acordo e seja indiscutível. Vamos pensar, por exemplo, num caso como o nosso de hoje do habeas corpus, uma hipótese de flagrante preparado, como crime impossível. Talvez, numa situação dessa, desse. se o réu estiver preso, notadamente, o réu não, o condenado estiver preso notadamente nessa situação, eu tentaria o habeas corpus primeiro. Até porque, vai, o tempo que vai levar, se eles acharem que não cabe o habeas corpus, o tempo que vai levar para eles negarem esse habeas corpus é uma semana a dez dias. E depois, se for o caso, você entra com a revisão, você entra com a revisão criminal. Mas, nas outras hipóteses de valoração da prova, não me parece recomendável em qualquer delas, inciso 3, inciso 2 e segunda parte do inciso 1, interpor habeas corpus notadamente se for para os tribunais superiores. Talvez, para os tribunais de justiça, você ainda poderia ter alguma chance, mas eu não usaria. Eu usaria, nunca tive nenhum caso desse, sempre entrei com a revisão criminal, mas se fosse por erro na aplicação da lei penal, eu tentaria o habeas corpus. Tá bom? Gustavo, acho que tem uma pergunta do Bruno. Ah, eu não tinha visto agora, desculpa. Obrigado, Andrei, estava até aberto aqui, mas eu estava falando. Só para retificar, eu que acho que tinha induzido em erro, Gustavo, eu achei uma posição do STJ, não é muito nova, mas falando que é realmente, a turma recursal teria atribuição para revisão criminal, vou colocar aqui no chat, é um caso de aqueles em jurisprudência, que sintetiza a jurisprudência, eu pus aqui, são várias decisões, eu não sei se ela ficou superada, eu pesquisei e não vi mais nada recente, mas dizendo isso, olha, embora não esteja expressamente previsto, estaria dentro das atribuições da turma recursal, Gustavo. Obrigado, Andrei. E a pergunta é, deixa eu ver, para o que você acha mais pertinente deixar o pedido de indenização para um processo separado? Sim, eu acho, era isso que eu falei, o Gumb, eu acho preferível deixar para um pedido, deixar para um pedido separado, acho que isso seria um complicador e demoraria, aliás, hoje já demoram as revisões criminais, as revisões criminais demoram bastante, então ainda trazer esse pedido seria um complicador que atrasaria a revisão criminal e pelo menos a minha leitura é que a revisão criminal notadamente o objetivo maior é um objetivo de liberdade, de afastar aquela condenação. Tá bom? Ok. Vamos então falar dos habeas corpus, Andrei? Quer que eu comece? Você quer que eu... Você puder começar? Sim, eu acho que foram muito bons os casos, né, Gustavo, de habeas corpus, acho que todos ficaram, alguns habeas corpus muito bem feitos, acho que a turma fez melhores que os meus, eu nunca fiz habeas corpus, então eu acho que o pessoal foi muito bem. Eu, o que eu percebi, né, como a gente viu era um caso de flagrante preparado, né, a discussão era se era um caso de flagrante preparado, mas a ausência de situação de flagrante, né, porque o crime de corrupção passiva, como é um crime informal, ele se consuma no momento em que é solicitada a vantagem devida, e no caso lá do exemplo, a vantagem foi solicitada num dia e foi entregue três dias depois, ou seja, não estaria mais nas situações de flagrante. A maior parte dos colegas identificou isso, né, alguns citaram inclusive jurisprudência da STJ, mostrando isso, que no momento do recebimento seria um mero exaurimento, que portanto não teria mais situação de flagrante. Então, o primeiro ponto seria questionar essa ilegalidade do flagrante. A maior parte questionou isso de maneira correta. A segunda ponto seria a questão do flagrante provocado. Como teria se adotado todas as medidas para impedir a consumação, teria incidência a súmula 145 do Supremo, que diz que nos casos de flagrante provocado há a ilegalidade do flagrante, né, que na verdade é um crime impossível. no caso de flagrante provocado é um crime impossível porque não se viola, não se coloca em risco o bem jurídico tutelado. Então, basicamente, eram esses dois argumentos de mérito. A maior parte dos grupos tratou disso, né, falou muito bem das duas situações, não houve maiores dificuldades, assim, um ou outro falou só de um dos dois, mas a maior parte falou dos dois. Uma questão, gostaria só de apontar alguns pontos, Gustavo, assim, a importância de individualizar essas três partes, né, que no habeas corpus é essencial, né, o impetrante, o paciente e a autoridade coatora, alguns grupos não falaram da autoridade coatora, que era o juiz, o juízo, né, não tanto o juiz, mas o juiz da vara de Campinas. Pouco, como você mencionou, poucos grupos mencionaram, pediram pedido liminar, né, então a maior parte só fez o pedido principal, não fizeram pedido de liminar, e os que fizeram muitas vezes não indicaram quais seriam os requisitos da liminar, então é importante indicar, o FUMOS, né, FUMOS, aqui não FUMOS como esse delito, eu vou contar, FUMOS, Boniúris e o perículo imora, né, falando que ali havia indícios claros de flagrante provocado e ausência de flagrante e risco para, iminente para a liberdade, porque a pessoa está presa, né, os pedidos finais não estavam muito desenvolvidos, muitos pediram a ilegalidade do flagrante ou a falta de aplicação das medidas alternativas, ou melhor, para que não aplicassem as medidas alternativas, me parece que ali havia mais, os pedidos, na minha leitura, a melhor forma de fazer seria pedidos subsidiários, né, o pedido principal é o trancamento do inquérito policial e da persecução como um todo, porque haveria flagrante provocado, se há o flagrante provocado, não há um crime e, portanto, ali a persecução tinha que ser trancada, então esse, essa me parece que é o pedido melhor para a defesa, né, trancamento da persecução, pedido principal, subsidiariamente, que não se considerasse ilegal o flagrante, porque não teria a situação do 302 e a concessão da liberdade sem aplicação das medidas alternativas, isso me parece os pedidos mais concretos. Alguns grupos, a gente acabou não colocando isso no gabarito, né, Gustavo, a gente até conversou sobre isso, mas não achou necessário, mas alguns grupos foram além, inclusive questionaram as medidas aplicadas pelo juiz, me parece que é razoável, é bem interessante questionar isso mesmo, porque há uma tendência, isso é explicado até pelo nosso histórico do Código de Processo Penal, o nosso Código de Processo Penal, ele vem de uma lógica de que se tinha prisão em flagrante, o juiz tinha que aplicar alguma medida alternativa, a liberdade provisória com medidas, ou seja, quase uma cautela necessária, havia quase uma obrigatoriedade do juiz aplicar uma medida, ele nem tinha que fundamentar muito, com a Constituição e com a lei em 2011, me parece que hoje a lógica é o contrário, o juiz tem a regra e a liberdade total, sem nenhuma medida cautelar, e para aplicar uma medida cautelar, ele tem que justificar por que aquela medida cautelar vai neutralizar e qual o risco que vai neutralizar, então se não tem nenhum risco da pessoa fugir, para que impor, proibir que a pessoa saia da comarca? Então, o juiz teria que fazer uma fundamentação de qual a ligação, qual o nexo, o que tem a ver com o crime, com a situação concreta, aplicar uma medida de proibição de sair da comarca e também a proibição de contato com a vítima, justificar isso, alguns grupos criticaram isso, falaram que o juiz não demonstrou a necessidade, me parece corretamente, e me parece que ali havia também uma desproporção da dimensão, um quilômetro quadrado realmente poderia ser, é muito excessivo, tem um caso na jurisprudência de um pedófilo nos Estados Unidos no que se proibiu ele de chegar a um quilômetro de qualquer parque, escola, e vários lugares onde tinha crianças, no final das contas, como se ele saísse, ele estava com tornozeleiro eletrônico, ele praticamente era impossível ele sair da casa dele porque ele sempre ia passar a um quilômetro de uma escola, de um parque, então, na verdade, ele tinha que ficar em casa, era na prática uma prisão domiciliar, então, alguns grupos questionaram corretamente isso. só também questão de cuidado com modelos, Gustavo, um dos grupos usou o modelo da defensoria que não era aplicável ao caso, nada impede da gente usar o modelo para a gente ver como é que se faz, todo mundo faz isso, olhar o modelo, mas a gente tem que tomar muita cautela na hora de adaptar, porque me parece que um desembargador lendo um habeas corpus pedindo para trancar a condenação, você não teve nem condenação, o desembargador vai ver, esse aqui não sabe nem o que está pedindo, não conhece nem o caso, então, a gente tem que cuidar muito com essa questão de adaptação de modelos, me parece que um grupo caiu nesse erro de fazer esse pedido, mas me parece, Gustavo, que foram muito bons os grupos, acho que o pessoal fez muito bem, bem fundamentada, a maior parte citou jurisprudência, citou doutrina, então, eu acho que estavam muito bem feitos os casos, no geral, foram muito bons. Além disso, outros aspectos, Andrei, que em outras peças a gente ressaltou, é o objetivo do curso, estão melhorando na medida que vão redigindo, por exemplo, o endereçamento estava correto para o tribunal, aquelas questões terminológicas que a gente falou, de uma maneira geral estava certa, em relação a eliminar, que quase ninguém pediu, eu não sei se talvez houve uma certa, vamos dizer assim, indução involuntária a erro, no sentido de, bom, ele não está preso, então, se ele não está preso, não precisa eliminar, talvez pensasse, bom, essa urgência maior teria se ele estivesse preso, depois até do caso, quando eu vi as correções, as peças, eu fiquei pensando nisso, por que será que ninguém pediu eliminar? Talvez tenha sido por isso, mas veja, mesmo nesse caso, há uma restrição à liberdade de locomoção dele, e se essa restrição é indevida e a lógica de todas as peças é que a restrição era indevida, não haveria por que não pedir a eliminar, ainda que fosse, e eu entendo que talvez para vocês pensarem no trancamento do inquérito, que seria o pedido mais amplo, como o Andrei disse, corretamente, pedidos subsidiários, no primeiro, trancar o inquérito, trancar tudo, inclusive nenhuma medida cautelar, e no subsidiário, com relação ao flagrante, as medidas, talvez o fato deles não estarem presos, dele não estar preso, tenha levado a essa confusão, mas ainda assim vocês poderiam pedir a eliminar, ainda que no pedido mais amplo, que fosse para trancar o inquérito, pedir a eliminar para enquanto aguardo o julgamento do habeas corpus, seja suspenso o cumprimento daquelas medidas. Então, não é que você já vai trancar e eliminar o habeas corpus ou algo nesse sentido, mas pedir para suspender a aplicação daquelas medidas. Então, o habeas corpus vai levar dois, três meses para ser julgado, nesse período, ele não estaria obrigado nem a cumprir essa medida de não aproximação a menos de um quilômetro das vítimas e a de proibição de ausentar-se da comarca. Então, isso poderia ter sido pedido, mas talvez o fato dele não estar preso fez com que a maioria dos grupos pensasse, olha, não tem nenhuma grande restrição, nenhuma grande constrição que necessite de eliminar. E o pedido mais amplo também de trancamento do inquérito policial, no caso ali não tinha denúncia ainda, era inquérito policial, então seria um pedido de trancamento de inquérito policial. Penso que talvez também a maioria estivesse mais preocupada com a medida cautelar, Andrei, não visualizou a repercussão que aquilo teria para a persecução penal, para a persecução penal como um todo. Mas eu concordo com o Andrei, de uma maneira geral, as peças foram bem feitas, o argumento do flagrante confesso, até que quando eu fiz o caso, eu pensei, será que eles vão atentar para essa questão do momento consumativo, da corrupção, que a corrupção não se consuma, corrupção passiva com recebimento e sim com oferecimento, mas isso foi identificado por todo mundo, muitos citaram inclusive a súmula do Supremo Tribunal Federal 145, acho, que fala do flagrante, do crime impossível quando o flagrante é preparado, então, essas peças foram bem elaboradas, bem boas. Posso fazer só um contraditório aqui, Gustavo, em relação à questão da visão, minha visão, eu até te perguntei a questão do flagrante quando a gente tratou do caso, na minha visão, nesse caso, eu não vislumbro o crime impossível por agente provocador, pela ausência de um, embora seja um tema que é muito, às vezes, muito tênue e alinha, eu defenderia, como membro do Ministério Público, nesse caso, só para os colegas verem a minha posição, como eu defenderia, eu defenderia que, nesse caso, para que tivesse o agente provocador, ele teria que ter dois requisitos, um seria o agente, alguém instigar a pessoa a cometer o crime, e esse me parece um elemento muito importante, de você, o agente provocador, ele deve, na minha leitura, ser resguardado para aquelas situações em que o Estado cria o criminoso, ou seja, você põe na cabeça do agente a vontade de praticar o crime, ou você cria, de maneira, você estimula tanto a pessoa que ele acaba falando, não, eu vou cometer o crime, então, esse seria o primeiro requisito, agente instigador, e o segundo, tomar todas as providências para que o crime não se consuma, e aí ele passa a ser realmente uma comédia, um teatro, de que dizia o Nelson Gringo, então, esses são os dois requisitos que para mim seriam imprescindíveis, no caso, me parece que o segundo estava presente, tomou todas as medidas para impedir que o crime se consuma, mas o primeiro requisito, que era a provocação, o agente que estimula, o agente estatal estimulando a conduta deletiva, e eu não vislumbro aí porque a iniciativa parece que foi do agente, do agente público, então, só estou falando assim, se fosse um caso, eu acho que as peças foram fantásticas, e a posição dos advogados, defensiva tem que ser essa mesmo, de estimular e questionar, mas eu só queria fazer essa ponderação rapidamente, Gustavo, nessa linha da questão do, porque tem, hoje cada vez mais nós vamos ter situações bem tênues, especialmente quando a gente envolve a gente infiltrado, o tipo de caso que se criou, a Polícia Federal criou uma página na internet para pedofilia, para as pessoas trocarem imagem, e aí se discutiu se havia ali ou não agente provocador, a polícia não fez nada, ela criou uma página para troca de pedofilia e divulgou, falou, olha, temos aqui uma página, isso é agente provocador, então só para dizer como é um tema, uma linha bem tênue, se há ou não instigação e tudo, mas só queria comentar essa, fazer essa ponderação, Andrei, eu estou de pleno acordo com você, eu acho que no caso não era, até por isso eu fiquei, ah, esse pedido de trancamento, assim, como advogado, você pediria, oh, crime impossível e tal, mas na verdade, veja, se o flagrante fosse na modalidade receber, talvez se até pudesse dizer, oh, eu vou trazer tal dia e tal, mas na verdade o crime estaria consumado antes, no solicitar, e pelo menos pela narrativa do caso, para o solicitar não teve nenhuma instigação, o fiscal da prefeitura chegou lá e falou, se me der tanto, eu não lanço essa área a mais, aí sim, num segundo momento, o cara foi na polícia, pegou o dinheiro, tirou cópia do dinheiro, tal, e combinaram o momento da entrega, então veja, isso não afasta a ilegalidade do flagrante, o flagrante era ilegal, no momento em que houve a prisão, era ilegal, por quê? Porque não havia mais situação de flagrante, o flagrante tinha se consumado dois dias antes, lá no momento da solicitação, o flagrante era ilegal, agora, eu também não acho que seria o trancamento da ação penal, nesse caso que você mencionou, também não acho que teria provocação, aproveitando, só crio a página, agora, se eu crio a página e começo a mandar mensagem para um bando de gente, falar, escuta, você não quer comprar um filmezinho, você não quer comprar uma imagem de uma criança fazendo não sei o quê, você me deposita tanto que eu te mando, e a pessoa depositasse e comprasse, aí me parece que o Estado estava induzindo aquela situação, eu tive um caso, Andrei, até aproveitando, não era caso meu, era um parecer, mas era um caso interessante, também converso porque eu fiquei na dúvida, e eu até usei esses elementos que você fala da sua passagem, a história era de uma menina e a tia dela meio que agenciava programas para a menina fazer, e era com um político e tal, numa cidade do interior, mas a situação foi a seguinte, a escola achou que a menina estava ficando meio estranha, aí a diretora da escola falou, fala comigo, o que aconteceu, o que não aconteceu, e tal, aí a menina conta para a diretora que a tia agenciava uns programas, que ela não queria mais fazer isso, e a diretora fala, deixa comigo, nós vamos resolver, leva a menina na delegacia, leva ao Ministério Público, e aí ela fala, não, não quero fazer mais programa, minha tia, ela que pede para eu fazer, ela vai, ela fica junto no quarto, não sei o que, mas eu tenho que fazer, aí, com quem que é que você fez a última vez? Ah, com fulano de tal, era um político importante da região, aí a delegada vai lá e fala assim, ah, mas sendo assim, só se a gente der um flagrante que vai conseguir prova, senão vai ser daqueles casos que ninguém vai acreditar nada, vai ficar a sua palavra contra a palavra dele, aí ela fala, então a próxima vez que ele marcar um programa, você nos avisa, e aí ela diz um dia para a delegada de manhã, fala, minha tia falou que é para eu ir hoje à tarde no motel e me encontrar com fulano de tal, o que a delegada deveria fazer? Fala, meu, na minha visão, não vai, aí ela fala, não, vou te dar um celular, você vai, aí a hora que você entrar no quarto, você me liga para passar o número do quarto, e aí a hora que você passar o número do quarto, a gente vai entrar e não vai dar tempo de acontecer nada, aí a menina vai no quarto, passa o número, aí a delegada fala que eles se confundem, demoram para achar o quarto, e quando eles entram no quarto, e realmente estava lá a menina com o fulano, não tinha, não tinha tido relação sexual, não tinha tido nada, mas acho que ela estava sem a parte de cima da blusa, se não me engano, o caso, estavam lá, vamos dizer assim, como o conceito de ato libidinoso é amplo, então algum ato libidinoso tinha sido realizado. Nesse caso, teve a intenção da pessoa, mas é complicado porque a situação poderia ter sido perfeitamente evitada pelo agente estatal, então esse, para mim, é um caso já mais mais tênue da situação. É claro que você poderia falar, o agente estatal não disse nada, vá lá, diga para o cara o que você quer fazer, mas também ela já tinha dito o nome que era, tudo, poderiam ter evitado, talvez, de uma maneira, mas esses casos, como você disse, são cada vez mais frequentes. Ainda mais agora com a lei restringindo a gravação ambiental, essas questões, no caso desse, o ideal era pedir uma autorização judicial para fazer uma ação controlada, talvez, Gustavo, até porque hoje a vítima, você gravar uma pessoa amando de uma autoridade, a lei hoje que é aquele homem de confiança, né? Então, o homem de confiança, alguma pessoa agia amando do Estado para gravar alguém, para fazer uma ação controlada, uma interceptação ambiental, isso hoje parece ser necessário até autorização judicial, não sei se era o caso lá, se ela ia gravar também, mas... Não, não, não ia gravar, o que a delegada queria era chegar lá e dar o flagrante com todo mundo pelado e tal e falar, ó, tá aqui, pô, eu tava expondo, menino, é, num certo sentido, porque é confiar demais que ia só chegar no quarto a hora que tivesse todo mundo de roupa antes de começar nada e dar o flagrante. Embora, talvez, nesse caso, que se pudesse ter mais, seria, de alguma forma, uma responsabilização da autoridade policial por colocar a menor naquela situação de risco do que, propriamente, talvez, um flagrante preparado, é um caso complicado. Bom, mas vamos falar, então, agora, para terminar as nossas práticas, o mandato de segurança contra ato judicial no processo penal. Obviamente, como vocês sabem que o mandato de segurança não é cabível nas hipóteses em que for possível a utilização do habeas corpus e com a Constituição de 88 o habeas data, o campo de aplicação dele no processo penal para a defesa é diminuto, porque, como nós vimos na aula passada, retrasada, quando falamos do habeas corpus, como hoje se admite, muitas vezes, o habeas corpus, mesmo diante de uma ameaça longínqua à liberdade de locomoção, tem uma nulidade que pode levar a uma sentença nula, a sentença nula pode aplicar uma pena privativa de liberdade, se ela pode aplicar uma pena privativa de liberdade, tem uma ameaça à liberdade de locomoção. Então, o habeas corpus acaba sendo quase que sempre cabido, é incrível, nós até discutimos na aula passada uma situação de mandato de segurança contra ato judicial pela defesa na hipótese de crimes ambientais, em que quem poderia ser apenada era a pessoa jurídica e não a pessoa física, que é quem, afinal de contas, tem liberdade de locomoção para ser tutelada. Mas, fora isso, o mandato de segurança contra ato judicial pode ser manejado notadamente pelo Ministério Público, para tutela de posições da acusação e pode ser utilizado também por terceiras pessoas no processo penal. Então, só para dar um exemplo, depois a gente trata das situações, quando a vítima postula sua habilitação como assistente de acusação e tem aquela postulação indeferida por qualquer motivo, ela não tem recurso para utilizar, não é previsto o recurso e ela não vai poder usar habeas corpus porque ela lá, para ser assistente de acusação, não está para tutelar a liberdade de locomoção. É possível a utilização de mandato de segurança. Pensando no mandato de segurança como ação, e é uma ação, nós teremos duas grandes vedações da sua utilização, quer identificada como impossibilidade jurídica do pedido, quer identificada como falta de interesse de agir por inadequação da medida, que seriam os casos em que é cabível habeas corpus ou habeas data. Se eu interpuser um mandato de segurança para tutelar a liberdade de locomoção, ele não é cabível. O habeas data no processo penal seria difícil de pensar na utilização. Depois disso, a lei 12.016 de 2009, que é a atual lei do mandato de segurança, ela veda o mandato de segurança em três incisos do artigo 5º. O primeiro, que não nos interessa especificamente, que é contra o ato administrativo que ainda caiba recurso. Os dois incisos seguintes, o 2 e o 3, tratam de hipóteses que seriam passíveis de ter aplicação no processo penal. A primeira delas é a hipótese em que caiba recurso com efeito suspensivo. Já era verdade, havia uma súmula do Supremo Tribunal Federal que vedava a utilização de mandato de segurança contra ato judicial do qual coubesse recurso. Mas a própria jurisprudência evoluiu diante dessa súmula no sentido de que tem que ser um recurso efetivo. Um recurso que tenha a aptidão de afastar aquela lesão ao direito líquido e certo. Então, se houver recurso, mas sem efeito suspensivo, isso não impede a utilização do mandato de segurança contra ato judicial. Seja efeito suspensivo previsto na lei, seja a possibilidade de concessão de efeito suspensivo pelo juiz. Como no processo penal em relação às decisões interlocutórias só cabe recurso naquele rol taxativo de hipóteses, se não houver a previsão do recurso, é claro que cabe o mandato de segurança contra ato judicial. a hipótese não passível de impugnação por meio recursal. Por outro lado, se houver recurso, como a maior parte dos recursos em sentido estrito não tem a previsão de efeito suspensivo, nesse caso, também seria cabível o mandato de segurança contra ato judicial. Relembro apenas que se for vício processual, para defesa é muito mais fácil utilizar o habeas corpus. Mas o Ministério Público há situações em que ele tem a necessidade de utilizar o mandato de segurança contra ato judicial. Isso para atacar o ato. Uma outra questão em que se utiliza o mandato de segurança, e queria até ouvir o Andrei, é quando há recurso, mas o recurso não tem efeito suspensivo. Aí seria a utilização do mandato de segurança para dar um efeito suspensivo que a lei não prevê aquele recurso. Então, nesse caso, só que aí a dinâmica é um pouco diferente, porque você interpõe o recurso e pede o efeito suspensivo. O Código de Processo Civil, já nas reformas do de 73, resolveu melhor essa questão, estabelecendo que você poderia pedir ao relator tanto a concessão do efeito suspensivo quanto a antecipação da pretensão recursal. Mas, como nós não temos isso, normalmente se usa o mandato de segurança para dar esse efeito suspensivo. Gustavo, a gente usava mesmo, era bastante comum, a gente interpunha recurso em distrito e empetrava o mandato de segurança com o comitante para dar efeito suspensivo, por exemplo, em casos de prisão, por exemplo, se eu tasse lá um líder do PCC, aí você interpunha recurso em distrito e empetrava o mandato de segurança para dar o efeito suspensivo. Só que o STJ passou a ficar muito restritivo com essa posição porque ele passa a defender, acho que até vem um pouco na linha do que a professora Ada defendia, depois a Karina aqui, estou até tendo o livro do mandato de segurança para isso, de que o mandato de segurança ele é um instrumento para a defesa da liberdade, assim como o habeas corpus e o habeas dado. Então, seria incoerente com essa finalidade você usar um instrumento para que constitucionalmente busca tutelar a liberdade contra a liberdade. Então, eles editaram até a Suma 604 recente falando que o mandato de segurança não se presta para o suspensivo a recurso interposto pelo Ministério Público. Justamente com essa lógica, olha, se o mandato de segurança é para proteger a liberdade, embora não a liberdade de locomoção, mas outras liberdades fundamentais, você não deve usá-lo para restringir a liberdade. Seria como você usar o habeas corpus para prender alguém. Então, passou a se não admitir isso. Então, para o Ministério Público se reduziu um pouco o campo de atuação do mandato de segurança para esse fim. O que a gente tem feito na prática, Gustavo? A gente interpõe o recurso de sentido distrito nesses casos e entra com uma ação cautelar e nominada no tribunal com base no Código de Processo Civil. Então, acaba ficando mais ou menos assim. A gente entra na prática a mesma coisa, a gente entra com a... interpõe o recurso de sentido distrito e entra com a ação cautelar. A gente ainda usa o mandato de segurança, às vezes, usa para... Saúde. Em casos teratológicos, por exemplo, o juiz libera um valor milionário. Por exemplo, o caso do Gedel, prendido lá com 54 milhões de reais. O juiz devolve esses valores. Nesses casos, a gente tem impetrado algumas situações no mandato de segurança, mas tem que ser uma decisão muito teratológica para a gente interpor. A gente já... Então, mas às vezes, eu já impetrei uma vez o mandato de segurança, raramente, num pedido de cooperação internacional em que as autoridades do país que pedem a cooperação, ele manda as perguntas. É um dos requisitos da cooperação para você mandar as perguntas. E nesse pedido, a juíza deferiu que a parte contrária tivesse acesso às perguntas. Eu falei, mas isso aí é você transformar o depoimento num ato escrito. Então, eu impetrei mandato de segurança para que não se desse acesso a essas perguntas que o tribunal deu. Mas é muito excepcional também. Às vezes, se interpõe mandato de segurança para garantir prerrogativas funcionais, como a intimação pessoal. Tinha um juiz aqui em São Paulo que vedava que o Ministério Público Federal ficasse na mesma altura do juiz, aí ele entrou o mandato de segurança. Essas questões, eu nem gosto de tratar muito disso, mas em geral é isso. Só lembrar, Gustavo, que hoje me parece que a defesa é raríssima, o imputado impetrar, eu só achei um caso que vale mencionar do STJ, uma decisão antiga, em que o juiz impôs que a parte pagasse a perícia. Aí o STJ autorizou, impetrou uma data de segurança. Hoje é mais utilizado, como você disse, pela vítima, quando não habilita como assistente, como não autoriza ela habilitar como assistente da acusação, fora, ou seja, se nega o direito dela de participar, esses casos têm sido comuns, pelo Ministério Público, como eu disse, nessas situações excepcionais, tem sido mais comum, Gustavo, na verdade, terceiros impetrar uma data de segurança. Então, especialmente empresas de tecnologia, em provedores de internet que recebem decisões ilegais, que entendem ilegais, eles têm impetrado muito uma data de segurança. Então, por exemplo, o Google, no caso de o Geofencing da Marielle, aquele caso em que o Ministério Público do Estado do Rio pediu para que o Google fornecesse onde estava, quem fez pesquisas que determinadas pessoas informassem, quais as pesquisas, não, melhor, eles perguntaram quem queria que o Google informasse todas as pessoas que fizeram pesquisas no Google com as seguintes palavras-chave, Marielle, casa tal, endereço tal, e o Google impetrou o mandato de segurança dizendo que essa decisão seria um phishing expedition, ou seja, o mandato de segurança na prática tem sido muito utilizado, então quem vai trabalhar com empresas como Google, com empresas de telefonia, vai se trabalhar muito com esse tipo de mandato de segurança, né, Gustavo, por essas autoridades, né? Bem lembrado, Andrei, não só da phishing expedition, como a multa também, né? Tem casos, aqui em São Paulo, o Ministério Público que cuida disso tem feito muito isso, ele manda ofícios para o Google, para o WhatsApp, para essas empresas falando assim, eu quero os dados de tal pessoa, o telefone, dados, o que me parece além daqueles dados que a própria lei do crime organizado prevê, que é dados cadastrais, nome, endereço, filiação, pedindo log de acesso, data em que logou, esse tipo de coisa, inclusive, às vezes, sob pena de multa diária por descumprimento, e tem casos de prisão até, então, muitas vezes, essas empresas, elas dizem, olha, eu não posso fornecer, porque isso viola o direito à privacidade, o direito à proteção de dados pessoais, etc., não posso fornecer sem ordem judicial, deixa eu ver, uma ordem judicial, autorizando, aí sim, e elas têm usado, realmente, o mandato de segurança para proteger esse direito. Um outro caso em que tem sido utilizado, tanto por pessoas jurídicas, como o Andrei lembrou, como pela própria defesa, é no caso das medidas cautelares patrimoniais, quando você decreta sequestro de bens, decreta respo, etc. Há uma interpretação que hoje prevalece nos tribunais, que a mim parece equivocada, que o correto seria a apelação, com base no inciso segundo do artigo 393, que aquela seria uma decisão com força de definitiva. Eu não vejo como uma decisão numa medida cautelar, que não tem por como transitar em julgado, possa ser com força de definitiva. Mas, enfim, os tribunais assim estabeleceram. E aí eu digo até na prática, vale a dica para vocês, vejam, o mandato de segurança, vocês sabem, ele tem um prazo decadencial de 120 dias. A apelação, ela tem que ser interposta em 5 dias. Então, diante dessas posições vacilantes, o que é melhor? Você entra com a apelação do prazo de 5 dias. E se por acaso o juiz não conhecer, falar qualquer coisa, olha, não conheço da apelação, porque o correto aqui é o mandato de segurança, etc., dá tempo de você entrar com o mandato de segurança, porque você ainda está nos 120 dias. Eu, inclusive, nesse caso, eu recorro da decisão de não conhecimento da apelação, entro com recurso de sentido estrito, porque a apelação não foi conhecida, em impetro o mandato de segurança. O que não dava era, antigamente, acontecer o oposto. A pessoa falava, ah, eu tenho o mandato de segurança. Aí você entrava com o mandato de segurança um mês depois, e aí falava, não, eu não conheço o mandato de segurança, porque o correto é a apelação. Então, até porque a apelação é o recurso de prazo menor, nesse caso, eu entro logo com a apelação, e se por acaso não conhecer, você acaba tendo a via do mandato de segurança. Essa questão que o Andrei comentou para o Ministério Público da cautelar, inominada para dar efeito suspensivo, eu acho que ela é prejudicial no sentido, eu entendo a posição, mas ela é prejudicial no sentido, porque normalmente você só vai poder entrar com a cautelar quando você já tiver o recurso admitido, há uma restrição que você, e aí você fica um período descoberto até ter a admissão do recurso, notadamente para o especial e para o extraordinário, que às vezes leva um tempo até isso chegar até isso chegar no tribunal. Realmente, seria muito mais fácil a previsão de que você pudesse pedir direto para o relator no tribunal. Nesse ponto, acho que o processo civil, os advogados são mais criativos e acabam criando soluções mais fáceis. o projeto de reforma do código, inclusive, vai substituir o recurso sentido estrito por um agravo nos moldes do agravo no processo civil, que você já interpõe o agravo diretamente perante o relator. E aí, nesse caso, não vai ter necessidade de pedir uma medida cautelar, você poderia pedir para o próprio relator conceder esse efeito. Tá bom? Pois não, Arthur? Depois não, Andrei, primeiro, depois o Arthur. Só em relação ao advogado, só comentar, não sei se na prática antigamente se impetrava o advogado, como quando as prerrogativas do advogado eram violadas, também se impetrava bastante o mandato de segurança, em especial quando se negava a vista dos alvos. Mas eu acho que hoje em dia, nesses casos de negativa de vista, como tem a súmula vinculante 14, em vez de impetrar o mandato de segurança, me parece mais eficiente, mas eu queria, se você confirmasse isso, entrar com uma reclamação direto no Supremo. Sim. Mas usava bastante isso. Talvez hoje ainda se use para os advogados quando se viole talvez a prerrogativa de sigilo, cliente, advogado, por exemplo, obrigar o advogado a depor, vedar a advogada em CPI, que esses casos, já teve caso assim, advogado em CPI, então talvez também para as prerrogativas, mas aí quem está impetrando é o advogado, e não propriamente o cliente. Eu acho, Andrei, que sim, eu nos casos que eu tenho negativa de vista dos autos, tive um recentemente, interponho a reclamação, principalmente quando é juiz de primeiro grau, vamos dizer assim, é mais, vamos dizer assim, persuasivamente, acho que quando um juiz recebe o ofício do Supremo numa reclamação, é mais forte do que outra coisa, então tem interposto. Nesse caso que você mencionou, é curioso que o caso que levou ao reconhecimento aquele acordo do ministro Sepúlveda Pertences, do direito à vista, que depois levou à edição da súmula, ele começou com o mandado de segurança. O Toron, que era o impetrante, ele impetrou o mandado de segurança no Tribunal Regional Federal, aí foi negado a segurança, aí ele entrou com um recurso ordinário em mandado de segurança contra a denegativa do mandado de segurança, foi para o STJ, o STJ negou porque ele estava defendendo a prerrogativa dele, aí falou, bom, mas se a minha prerrogativa de ter acesso foi violada, isso compromete a liberdade de locomoção do meu cliente, então aí entrou com habeas corpus no Supremo contra a decisão do STJ que negou o recurso ordinário em mandado de segurança e acabou dando certo e foi concedido, mas sim, hoje a súmula vinculante nesse caso ela ajuda bastante. Eu acho que tem o duplo lado, o advogado tem o direito de postular a preservação da prerrogativa dele, e aí não é o direito à liberdade de locomoção, mas há prerrogativas que se forem violadas podem comprometer a liberdade de locomoção do paciente, notadamente do acusado, então aí também seria cabível habeas corpus. Mas como você disse, às vezes eu não sou o advogado do investigado, porque se você é o advogado do investigado e tem uma prerrogativa sua violada, é mais fácil você, do investigado ou do acusado, entrar com habeas corpus apontando-o como paciente, mas você deu um exemplo que já aconteceu uma vez, e hoje cada vez mais é comum, teve até um caso recente lá daquele rapaz, me fugiu o nome agora, que esfaqueou lá, que deu uma facada no presidente Bolsonaro, e apareceu um advogado para defender, ele falou, ah, quem é que está pagando os honorários? Já tem caso hoje em dia do advogado ser intimado para apresentar o contrato de honorários, inclusive na lavagem de dinheiro, tudo isso, tem caso que o advogado é chamado para prestar depoimento sobre a relação cliente-advogado, e aí alguém para quem ele não está defendendo mais, é de um caso antigo que ele foi advogado, aí eu acho que o mais adequado é o mandado de segurança para preservar essa prerrogativa. Com relação à petição em si, normalmente as figuras são chamadas de impetrante e autoridade coatora no mandado de segurança, ah, desculpa, antes, Arthur, pois não, professor, eu nem sei se a minha pergunta é pertinente, é mais uma curiosidade, na verdade, eu queria saber se, aí pode responder até depois, se as empresas, no caso do mandado de segurança, poderiam usar argumento de análogo à segredo profissional, por exemplo, né, que está no contrato ali, só que aí, acho que está entrando num ponto muito específico, eu não sei se... não, sim, não, veja, direito à privacidade, eu vou dar um exemplo, hoje, primeiro, hoje se reconhece que, em relação à busca e apreensão domiciliar, por exemplo, que as empresas, no que elas têm de áreas que não são abertas de acesso ao público, que elas teriam a proteção da privacidade, então você tem, você teria essa proteção. Em relação a outros tipos de sigilo, né, acho que, pode só... Isso, por favor, André. Algumas vezes, o que eles alegam, por exemplo, um banco, ele recebe uma ordem sem fundamentação, eles alegam, olha, eu tenho que tutelar o sigilo do meu cliente, eu sou o custodiante dessa informação, então eu tenho que proteger esse sigilo, então eles alegam, eles fazem esse fundamento, Arthur, olha, eu tenho, eu sou obrigado pela construção, pela legislação e pelo contrato a tutelar o sigilo bancário do meu cliente, então eu não posso abrir sem uma ordem fundamentada, então às vezes eles impetram o mandato de segurança alegando isso, né, a base estaria, então, o direito à intimidade, né, digamos assim, a causa de pedir seria essa, a proteção, na verdade, o que ele está fazendo é a proteção. O Google também alega isso, ele fala, olha, eu tenho que proteger a intimidade das pessoas, eu não posso aceitar uma ordem genérica para que qualquer pessoa do mundo seja investigada, porque se você pensa, quem no mundo fez uma pesquisa com esses termos, Marielle, rua tal, 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 e aí eles falavam, isso aí está sendo muito amplo, então eu tenho que proteger, então eles, na verdade, o argumento deles é a proteção de um sigilo, né, nesse sentido que você perguntou. Mas, nesse sentido, Arthur, é interessante você analisar a natureza dessa relação jurídica, e hoje, tanto a relação jurídica em relação à proteção dos dados pessoais em sistemas informáticos, e que inclui o mero armazenamento de dados, normalmente a gente pensa que a lei geral de proteção de dados envolve apenas o tratamento desses dados, mas o simples armazenamento daqueles dados já está sobre a proteção da lei geral de proteção de dados. quanto o sigilo bancário são relações jurídicas que envolvem o usuário do serviço e o prestador do serviço, estou usando as expressões genericamente colocadas. Os agentes bancários, inclusive bancos privados, são obrigados a manter o sigilo dos seus clientes. O caixa do banco não pode sair falando ah, o fulano depositou tanto hoje, não sei quem tem aquilo, não sei quem tem aquele outro. Veja, é que aí é uma relação com o ente público, mas a própria Receita Federal ela tem o dever de manter o sigilo dos dados que o contribuinte manda para ela. Então, nesse caso, e as leis que tratam desses sigilos como manifestação da privacidade impõem esse dever legal de sigilo. E se ela violar esse sigilo indevidamente, claro, se chegar a uma ordem judicial fundamentada, etc., ela vai entregar e vai dizer, estou amparada aqui numa ordem judicial. Mas, então, nesse caso, a utilização do mandato de segurança é também para tutelar um direito dever dela. Ela fala, eu recebo os dados em confiança, eu tenho que preservar. É claro que há interesse, pode haver até interesse econômico em manter, mas ela tem, portanto, essa legitimidade para fazer essa tutela. Tá bom? Então, as figuras são impetrante e autoridade coatora. eu uso a expressão autoridade coatora semelhante ao mandato de segurança. No âmbito do mandato de segurança em geral, há uma questão que diz respeito a diferenciar duas figuras. Há autoridade coatora e o ente público ao qual ela pertence. Isso é muito comum nos mandatos de segurança contra atos administrativos. Então, por exemplo, eu quero fazer um desembaraço aduaneiro de uma mercadoria. Aí o auditor que está lá cuidando diz, não, você não pode porque falta tal documento ou não tem aquilo. Quem é autoridade coatora é aquele auditor fiscal. Mas o mandato de segurança tem que ser impetrado contra o ente público ao qual ele pertence. Então, autoridade coatora vai ser a receita federal. mas isso não me parece que tenha uma aplicação e lá eles justificam, inclusive, por questões de custas, de quem pode ser pagado. No âmbito criminal, no âmbito de ato, impugnação de ato jurisdicional, não me parece que tenha essa necessidade. Isso não vem sendo seguido. eu vou identificar como autoridade coatora o juízo da terceira vara criminal, eu teria que, se fosse assim, dizer que a autoridade coatora é o poder judiciário do Estado de São Paulo. Não faz muito sentido. Até porque o que de relevante nós vamos ter no mandato de segurança são as informações a serem emprestadas por esta autoridade coatora e é ela, o próprio juiz, o próprio relator de um acordo, que irá prestar essas informações. Então, eu, pelo menos, não faço e não me parece que seja necessário em relação ao polo passivo no mandato de segurança contra a decisão judicial fazer essa distinção entre a autoridade coatora e o ente público ao qual pertence essa autoridade coatora. a lei do mandato de segurança prevê a possibilidade de concessão do aliminar no mandato de segurança e aqui chamo a atenção de vocês para dois aspectos. A ilegalidade, isso vai influenciar na aliminar a ser pedida, porque a ilegalidade pode estar em eu pedir para que o juiz cesse alguma ilegalidade e ele não determina a cessação, quanto em eu pedir para que o juiz me conceda algo e ele não concede. Por que isso é importante? Porque, às vezes, o que eu vou buscar em eliminar é suspender o efeito de um ato. mas, às vezes, o juiz não me deu o que eu pedi. Então, o que eu quero não é suspender o efeito daquele ato, é que, desde logo, me seja concedido algo que eu já tinha pedido para o juiz e o juiz me negou. Então, vou dar um exemplo. O juiz decreta o sequestro dos bens de um cliente meu e a pessoa passa a ter aqueles bens constritos. Eu vou dizer, olha, essa decisão foi ilegal. O sequestro de bens cabe apenas em relação ao produto do crime. Produto do crime é o que vem depois da prática deletiva. Ele está sendo acusado de um crime cometido em 2018 e esse bem que foi sequestrado ele adquiriu em 2010. Portanto, logicamente, esse bem não pode ser produto do crime. Portanto, esse sequestro é ilegal. E aqui é uma matéria até que eu consigo provar documentalmente. Mas o que eu quero é que, desde logo, cesse esse constrangimento ilegal a esse direito líquido de certo, que, na verdade, é uma manifestação do direito líquido de certo de propriedade do meu cliente. Então, eu vou pedir uma liminar semelhante àquilo que eu falei na revisão criminal, às vezes, no habeas corpus. Eu vou pedir que, ao final, o tribunal reconheça a ilegalidade da decisão que decretou o sequestro e reforme aquela decisão para afastar o sequestro de bens. Esse é o pedido principal. Mas, desde já, eu peço uma liminar para suspender a eficácia jurídica desse ato que determinou o sequestro de bens. por quê? Porque aqui eu quero fazer cessar a eficácia de algo que está causando um constrangimento ilegal. Outras vezes, o que eu quero é um efeito que o juiz não me deu. Então, vamos dar um exemplo que o Andrei lembrou. A vítima pede para se habilitar como assistente de acusação. O juiz diz, olha, eu vou indeferir porque aqui você não é cônjuge do ofendido morto. Bom, também, eu sou cônjuge porque não era casada, vá lá, para usar a expressão popular, não era casada de papel passado. Mas, olha, nós vivemos em união estável há tanto tempo, nós moramos juntos, nós temos filhos, etc. Então, eu tenho, sim, legitimidade para ser assistente de acusação. Só que, veja, o constrangimento não está em o juiz ter deferido algo, o constrangimento aqui está no juiz ter indeferido o ingresso dessa pessoa como assistente de acusação. E, vamos imaginar que eu tenho uma audiência de instrução e julgamento dali a 15 dias, dali a 20 dias. Então, eu vou dizer, se eu for esperar o tribunal julgar o mérito do mandado de segurança para dizer que eu tenho o direito de ser assistente de acusação, provavelmente o processo já vai ter terminado em primeiro grau. Então, daí, eu vou entrar com o mandado de segurança para pedir ou que aquela audiência seja redesignada para ser realizada, para ser julgada depois do julgamento do mérito, do mandado de segurança, ou vou pedir para que o tribunal autorize a que a pessoa participe como assistente de acusação daquela audiência. Eu já tive um caso em que aconteceu exatamente isso. E aí, vale até a pena lembrar, Andrei, alguns de vocês pediram a liminar, mas não fundamentaram o pedido de liminar na revisão criminal. Normalmente, a gente faz um item da liminar para explicar onde é que está o FUMOS e onde é que está o perículo. Em relação ao FUMOS, é até algo meio que repetitivo, porque o FUMOS vai estar na própria razão que você já invocou de por que é ilegal, por que é isso, por que é aquilo. Normalmente, no FUMOS, eu, pelo menos, faço só uma síntese. Conforme já exposto no item anterior, está demonstrada a patente e legalidade da decisão que fez isso ou fez aquele outro. No nosso caso, está demonstrada a ilegalidade em não se admitir que o companheiro, porque não é casado, formalmente, possa se habilitar como assistente de acusação. Ah, Constituição, tutela, não sei o que, tudo isso eu já defendi lá antes. Julgados, dizendo que o companheiro pode, mostrando que para o assistente de acusação, às vezes, até a mera dependência econômica, tio e sobrinho, não sei o que, autorista. conforme demonstrado no item tal, a acepção de ofendido ou de cônjuge ou de sucessor é ampla, inclui, certamente, o companheiro, portanto, está demonstrada a grande probabilidade que ele tenha o direito. E aí, eu vou mostrar o perículo. Então, nesse caso, por que é um perículo? Porque, a menos daqui a dez dias vai ter uma audiência, essa audiência é a parte mais importante da instrução do processo. Se eu não puder participar da audiência, eu não vou ter condição de fazer perguntas às testemunhas. E isso poderá comprometer o meu direito como assistente de acusação. Nesse meu caso, eu ainda usei um argumento de reforço, porque, às vezes, é importante a ausência de prejuízo do reverso. Eu ainda coloquei uma série de julgados que diziam o seguinte, a participação irregular do assistente de acusação em audiência não anula o processo. Então, o que eu pude demonstrar com relação ao perículo? Que, se o juiz, se a liminar não fosse concedida, eu não ia poder participar da audiência e isso geraria um prejuízo irreversível, porque eu estaria privado de fazer perguntas. Mas, que se eu participasse e amanhã, ou depois do mérito, julgasse improcedente que eu não tinha direito, aquilo não levaria à anulação do processo. Então, às vezes, você usa argumentos de reforço para mostrar, eu perco muito se a liminar não for concedida, mas ninguém vai perder nada se a liminar for deferida. Então, às vezes, a gente tem que desenvolver um pouquinho a mais esse argumento sobre a questão da liminar notadamente em relação ao perículo. Como o Andrei falou, por exemplo, no caso do Gedel, você fala, se eu entregar 50 milhões em notas para uma pessoa, o dinheiro pode ser facilmente dissipado, não tem mais como você encontrar o dinheiro, etc., etc. Então, às vezes, você tem que usar, desenvolver um pouquinho mais o argumento notadamente em relação ao perículo. Eu estou de acordo, Gustavo, eu não sei se você tinha, se eu posso comentar algumas coisinhas? Não, por favor, claro. É só lembrar que no mandato de segurança também é necessária a prova pré-constituída e o Supremo, inclusive, entende que você não pode posteriormente a impetração, salvo se tiver alguma justificativa. Então, você já tem que impetrar com as provas, você não pode juntar a posteriori, salvo se você não tiver acesso a essa informação. Então, inclusive, o STF já denegou o mandato de segurança dizendo, olha, ele impetrou e depois que juntou. embora me pareça um certo formalismo, mas só chamar a atenção de que há posições nesse sentido. Em relação ao prazo, você comentou que é o prazo de 120 dias, Gustavo, e a doutrina, todo mundo fala que o prazo é decadencial. Só que eu sempre tive dúvidas que embora sendo decadencial, como se contava esse prazo? Se era de maneira penal ou processual? Eu encontrei um acordo do STJ usando a contagem processual, ou seja, então, era um caso que foi intimado numa sexta da decisão e aí contou como primeiro naquele sentido, começou a contar o prazo na segunda-feira e aí começou a contar de maneira corrida os 120 dias. Então, embora a prazo decadencial, o STJ contou como se fosse processual, mas a gente tem que ter um pouco cuidado em relação a isso, talvez sempre, como falou, contar com uma certa margem e não deixar para ser muito próximo porque isso é um tema que não é muito claro, ao menos na minha leitura, Gustavo, como é a contagem de prazo decadencial. Eu achei esse acordo, mas é um pouco mais divergente. Em relação ao desconsórcio passivo, o Ministério Público se eu impeto, então, o mandato de segurança Ah, bem lembrado. Eu tenho que pôr no polo passivo não só o juiz que liberou, mas também o Gedel e o advogado dele, o Gedel, no caso, não advogado dele, o Gedel, como o desconsórcio participo necessário, a súmula 701 do Supremo e a lógica é o seguinte, caso o juiz, o tribunal conceda a ordem e negue a devolução, aquela decisão vai atingir o Gedel e a defesa dele. Então, ele tem que participar daquele processo. Por conta, então, do contraditório, aqueles que vão ser atingidos pela decisão têm que participar do mandato de segurança. então, é caso de elites consórcio passivo necessário. Então, isso é importante porque se você não coloca no polo passivo, então, no caso do Ministério Público, não coloca no polo passivo o juiz e a parte contrária, você, o seu mandato de segurança pode não ser conhecido, né, pode ser, pode ser extinto, né. também não é uma ação popular, né, então, nesse caso, precisa de advogado. O STJ, me parece um pouco contraditório essa posição do STJ, mas o STJ entende que o mandato de segurança, mesmo usado na área criminal, ele continua sendo uma ação civil e isso tem como consequência a necessidade de você recolher custas. Então, se vocês forem impetrar o mandato de segurança, mesmo na área criminal, é importante recolher as custas, tem em posições do STJ várias decisões nesse sentido, dizendo que você tem que recolher custas, senão o seu mandato de segurança não vai ser conhecido. Então, cuidado com isso, eu até acho que não tem muito fundamento essa posição, porque se você está interpondo na área criminal para fins criminais, deveria se transformar numa ação criminal, até por isso que o prazo, né, que a gente pensa na reclamação, quando você usa a reclamação na área criminal, ela usa o prazo penal, né, dos 798, então me parece que deveria ser essa mesma lógica, mas não é, cuidado então com isso, então é necessário recolher custas e mandato de segurança, mesmo na área criminal. Em relação à competência, vai depender da autoridade coatora, basicamente a mesma lógica do habeas corpus, né, Gustavo, se for juiz, vai ser no tribunal e assim por diante, e da decisões denegatórias de tribunal, ou seja, então, cabe o chamado ROC, né, que a gente às vezes chama de ROC, o Recurso Ordinário Constitucional, então são dois requisitos, né, que tem uma decisão denegatória e que seja uma decisão de tribunal, aí você pode interpor o Recurso Ordinário Constitucional, então interpôs mandato de segurança no tribunal, o tribunal denegou a ordem, denegou a segurança, você pode entrar com o Recurso Ordinário Constitucional, e a jurisprudência tem sido bastante ampla com o conceito de denegação, incluindo não que só os casos de resolução de mérito, mas também sem resolução de mérito, a gente entende, por exemplo, que não, que perdeu o prazo, nesse caso, pode entrar com também Recurso Ordinário Constitucional, são esses pontos, Gustavo, embora tenha sido também o provimento parcial, porque não deixa de ser uma denegação da parte que foi improvida, então você pede pedido principal tal coisa, pedido subsidiário aquela outra, ele concede o pedido subsidiário, mas você pode entrar com o recurso para o pedido principal, em relação ao prazo, Andrei, você tem razão, quer dizer, o direito líquido certo, na verdade, é o que dá o mandato de segurança, a natureza de ser um processo documental, tem que comprovar, e essa comprovação diz respeito à matéria fática, tem que ser com prova documental semelhante ao habeas corpus, porque eu não vou ter uma dilação probatória, mas então, na verdade, a liquidez e certeza do direito, se nós pensarmos que em tese o direito que eu quero tutelar é um direito material, a liquidez e certeza é um atributo processual desse direito, é o atributo dele estar já demonstrado através de provas pré-constituídas, e o prazo decadencial para tutela mandamental, eu também acho, ele é um prazo processual, é o prazo para você exercer o direito a pleitear aquela tutela pelo mandato de segurança, tanto que se for denegado, cabe ainda a ação ordinária, no âmbito cível, etc., mas aí, quando você falou do prazo, que o prazo é contado na forma processual, eu acho que está correto, mas isso não impede que ele comece a correr no primeiro dia útil, porque, na verdade, os prazos decadenciais, segundo as lendas, não se interrompem e não se suspendem, mas aí não é nenhum problema de interromper nem suspender, é só de quando ele começa a correr, do dia inicial, começar a correr no primeiro dia útil o seguinte, mas o Andrei tem toda razão, vejam, um prazo de 120 dias não é um prazo de dois dias ou de cinco dias que às vezes não dá para fazer a peça, se o prazo é de 120 dias, vai, com sobra, calculem para entrar no máximo com 115 dias, com 110 dias, não precisa entrar no último gole, aliás, vejam bem, se vocês forem pedir uma liminar no mandato de segurança, nem é adequado você esperar 110, 115, 120 dias, porque se eu sou relator, eu falo, pô, se esse cara está precisando disso tão urgente, por que ele vai entrar no último dia do prazo? se você vai pedir uma liminar, entra com 15, com 20, com 30 dias se você entra com o mandato de segurança, vá lá, mas se você ainda vai pedir uma liminar, é melhor que isso seja feito num prazo mais exíguo do que os 120 dias, não tem por que ficar esperando dar 120 dias para interpor o mandato de segurança nesse caso. Acho que era isso, não é, Andrei? Sim, Gustavo, não vai ter caso no mandato de segurança, não é porque eu já acho que é a última aula, você pensou em fazer um caso ou não? Eu não sei, a gente não conversou sobre isso. Não, eu tinha pensado em fazer um caso que a gente poderia fazer e aí a gente deixa, vamos fazer o seguinte, claro, quem quiser fazer também e já entregou os outros trabalhos, então fazer a seguinte proposta, quem já entregou todos os, quem não entregou algum trabalho, se fizer o mandato de segurança, o mandato de segurança, às vezes, teve gente que não entregou o primeiro trabalho, teve gente que mudou de grupo depois porque o grupo se desfez e ficou sem um trabalho, quem não entregou trabalho pode fazer o mandato de segurança e aí ele conta como trabalho não feito para a média, quem já entregou, se quiser, pode fazer e aí a gente desconta a pior nota, quem já tiver entregue os outros trabalhos e quiser fazer o mandato de segurança, pode fazer, a gente corrige e aí desconta a pior nota, tá bom? Tudo bem? Ok. Ótimo. Então, tá bom. E vocês entregam, então, na segunda-feira da próxima semana, como normalmente a gente faz. Aí a gente manda a correção pelo... Moodle, né? Pelo Moodle, tá bom? E aí eu e o Andrei, nós dois, ou o Andrei e eu, a gente grava daí uma explicaçãozinha da correção e coloca lá no Moodle para vocês também. Tá bom? Então, só lembrando, nessa matéria nós não vamos ter prova, vai ter lá o calendário do dia da prova oficial, nós não vamos ter prova porque a nota vai ser a soma da média dos trabalhos entregues. Tá ok? Então, tá bom. Bom semestre para todos vocês, boas provas nas outras disciplinas. Infelizmente, no próximo semestre nós ainda estaremos virtualmente apenas, mas, se Deus quiser, logo com tudo isso passando e melhorando. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do semestre, eu gostei muito do semestre, achei que foi bem produtivo, achei que essa darmos aula o Andrei e eu, o Andrei também trazendo essa complementação, foi muito bom, não sei o que o Andrei achou, mas eu gostei demais, acho que ficou muito muito bom o semestre. Eu gostei muito, Gustavo, é um prazer participar e gostaria de ter tido uma matéria assim na minha graduação, porque a Lívia, que corrige, ajuda nas correções, também falava isso, como faz falta essa viés prática, eu acho que tem um grande ganho para os alunos, porque realmente eu, pelo menos, sentia muito isso, essa falta, essa dificuldade de saber como é na prática, eu acho que forçando a gente a escrever e correção e erro, eu acho que até a gente percebe no mandato de segurança, na peça de habeas corpus, como já houve uma evolução. Uma evolução bem grande, exato, das outras. Eu realmente acho que foi muito produtivo, Gustavo, para mim foi um prazer, eu agradeço mais uma vez a possibilidade de participar e agradeço a todos, espero fazer essa, ter nova, continuar em outras oportunidades, realmente achei que foi muito bom. Obrigado pela possibilidade. Obrigado, então, boas férias para todos, bons trabalhos, e a gente coloca a correção e depois essas observações sobre o trabalho, tá bom? E meu agradecimento especial ao Andrei. Obrigado, Gustavo. Um abraço a todos. Um abraço, pessoal, boas férias, viu, gente? Um abração, até mais. Tchau. Obrigado, boas férias. Obrigado, Arturo. Um abraço.